Olá amados, aqui é o pastor Luciano Tomé do Ministério da Constituição e dos Muros do Evangelho. Estou aqui para mais um vídeo da nossa série, Parábolas de Jesus. Hoje nós temos a parábola da semente, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 26 ao 29. Essa parábola só tem no Evangelho de Marcos. E o texto base dela é, diz assim, aliás. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer dele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a coibir. Esse é o texto. Vamos passar aqui para as nossas observações gerais, que a gente pode tirar por cima do que foi lido. Primeira coisa, essa também é uma parábola do reino, cita-se que é semelhante ao reino, como funciona pelo menos. Uma outra coisa que a gente pode observar no texto é que o crescimento da planta é algo misterioso para o homem. Ou seja, ele semeia noite e dia, e não importa, quer ele durma, quer ele se levante, a planta germina e cresce. Ou seja, ele não sabe como isso acontece. Ele simplesmente semente semeia e a planta cresce. É o que diz por alto, ali o texto. Outra coisa que o texto diz por alto é que tudo acontece por espontaneidade do próprio solo. O próprio solo produz aquilo que está sendo semeado. O semeador, é claro, faz o que ele pode, que é semear, ele tem que semear. A função dele é jogar a semente, arar o solo, preparar o solo e lançar a semente. Essa é a função do semeador. E uma vez semeada, é só aguardar o que está ali, mais ou menos, escrito ali no texto da parábola. Fazendo uma análise em relação ao texto, ele fala assim, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Então, alguém, existe a interferência humana, ou seja, o homem lança a semente sobre a terra. Isso é a primeira coisa que nos chama a atenção. A segunda coisa que diz assim, no noite e dia que ele durma, que ele se levanta, a semente germina e cresce. Ou seja, embora ele não saiba como. Ou seja, ela germina e cresce, mesmo que ele não entenda. Mas ela germina e cresce. Aqui essa parte fala, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Ou seja, o homem que semeia, ele não tem parte. É na produção do grão. Ok? Logo que o grão fica maduro, o homem passa a força, porque chega a colheita. Falar de, ou seja, todo grão, todo fruto tem o seu tempo de maturação. O tempo de colher, o tempo de ficar pronto. Se é assim, a gente pode dizer e entender. E a conclusão que eu chego para essa parábola, olhando e analisando ela, é que, trazendo para a nossa realidade, a função do cristão é pregar o evangelho. Semear a boa semente. Porque fala ali, o homem semeou a boa semente. Na parábola do semeador, Jesus fala que a boa semente é a palavra de Deus. Óbvio. Se o cristão, ele prega o evangelho, ele está semeando a palavra de Deus. Então, a função do cristão é semear. O cristão, nessa parábola, é o homem que semeia. Vamos retornar aqui, ó. Ali no primeiro trecho, ó. O reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra. Ou seja, o cristão é esse homem. É o que lança a semente, a boa semente. A palavra de Deus. Ele é quem prega o evangelho sobre a terra. O que é a terra, segundo a parábola do semeador? É os corações. Coração é a terra. Onde a palavra de Deus, ela repousa. E aí, dependendo do coração, ela vai germinar ou não. A terra precisa ser boa. Precisa ser uma boa terra. Já na parábola do joio, essa terra é o campo onde o homem se semeia. Então, a gente vê que as parábolas, elas têm... Todas essas parábolas do reino, elas têm um pouco de... Fazem um pouco de sentido. Um outro detalhe que eu cheguei à conclusão é que não é... Da mesma forma que a função do cristão pregar o evangelho, não é função do cristão se preocupar como ela vai germinar e crescer. Então, que se isso fique bem claro aqui, porque isso é algo que eu posso dizer que eu demorei a enxergar na minha vida. Eu demorei a enxergar isso na minha vida e isso faz uma diferença muito grande na vida cristã, no ministério de cada indivíduo. É função do cristão pregar o evangelho, ou seja, semear a boa semente, que é a palavra de Deus. Mas não é, veja bem, não é função do cristão se preocupar como ela vai germinar e crescer. Como eu falei, eu por muito tempo, eu me frustrava muito quando eu chegava perto de um familiar, perto de um amigo e pregava o evangelho. Ficava às vezes duas, três, quatro horas falando do evangelho e mostra as escrituras, e explica, e diz, e fala das minhas experiências e tudo mais. E aí, ficava ali aquele tempo todo e às vezes a pessoa saia dali e eu não via transformação nenhuma. E aí eu achava que aquilo ali era... Eu falei alguma coisa. Que eu achava que eu havia falado alguma coisa errada, que eu não ficava sabendo explicar direito, que eu não consegui convencer a pessoa. Só que é verdade que nós cristãos que pregamos o evangelho não estamos aqui para... Como é que eu posso dizer? Converter ninguém. Porque a escritura diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Deus faz crescer. Não sei se você lembra do texto de Paulo, que o Paulo fala assim, quando o pessoal da igreja estava dizendo ah, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou de Jesus. E Paulo fala assim, não é com esse negócio não. Aprenda o seguinte, Paulo semeou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. quem faz crescer, por isso que a parábola fala aqui uma coisa muito interessante, no segundo trecho, noite e dia, quer ele durma, quer se levante, ou seja, não importa se ele vai se levantar cedo, se ele vai ficar dormindo, se o que ele vai fazer, não importa. se ele semeou sobre a terra, a semente vai germinar e crescer. Não importa o que você faz, não se pode nem como acontece. A gente não tem que saber como acontece debaixo da terra para aquela semente se semear. E nem nos preocupar se a semente vai germinar ou não, porque é algo muito claro isso. Não é toda semente que você joga que cresce. A parábola do semeador fala muito disso, o semeador saiu a semear e uma semente caiu à meio do caminho, outra caiu sobre pedras, outra caiu entre espinhos e outra caiu na boa terra. Ou seja, é uma razão de para cada quatro só um, é 25% da semente que germina. Pelo menos na parábola essa é a razão que Jesus simboliza ali. nem toda semente vai germinar. Talvez você vai falar com a família ateu a vida inteira e não vai conseguir fazer um que se converte e a vez nenhuma a pessoa de fora fala e se converte. Porque não é você que converte. Não é você que tem essa capacidade de mudar o coração. Só Deus através do Espírito Santo que tem condição. E o texto fala aqui, é no terceiro trecho a terra por si própria produz o grão. Ou seja, ela sozinha ela não depende do semeador. A terra não depende do semeador para fazer o grão crescer produzir o grão. sabe? É a mesma coisa tanto para fazer crescer quanto para dar frutos. Quem faz isso é Deus. Você não tem que você não tem que ficar monitorando as pessoas o que elas estão fazendo se dão frutos ou não. Você não precisa fazer isso. Porque isso não é responsabilidade do cristão. A responsabilidade do cristão é pregar o evangelho. Então, é função do cristão pegar o evangelho e semear a boa semente mas não é função do cristão se preocupar com como ela vai germinar e crescer. Então, irmãos, tem gente que fica assim, eu preciso ganhar uma alma hoje. Se eu não ganhar uma alma hoje, eu não fico assim, mas calma aí. Não é você quem ganha a alma. Quem ganha a alma é Deus. Deus é quem ganha a alma. Se você pegar a palavra do semeador, o semeador saiu a semear e o semeador desaparece da história. Só fica a semente e o solo. O texto vai desenrolando entre as coisas que vão acontecendo entre a semente e o solo. Ou seja, é entre a palavra de Deus e o coração do homem. Quem prega não tem participação de convencimento. A função dele é pregar o evangelho. que as escrituras falam e depois do mundo pregar o evangelho é a criatura. Pregar é a tempo e fora de tempo. É nesse dia que se chama hoje. É por aí. Como eu falei, a terra por si só produz o grano. Ou seja, Deus é quem faz germinar e crescer conforme a sua vontade. Sabe? de repente cada um tem o seu tempo de vir a Deus. Como fala, a semente ela precisa amadurecer. Se ela não tiver madura, se você arrancar um fruto, o grão aliás, tem que estar maduro. Se você arrancar um fruto antes dele estar maduro, ele não serve para nada. você não vai comer. É duro, é azedo, é amargo. Sabe? Você não vai conseguir. Então, espere Deus, Deus, ao seu tempo. Faz as coisas acontecerem. Então, eu, essa parábola é bem pequenininha. Eu quero só resumir aqui, focar no tema central dessa mensagem que, no meu ver, é o tema central que é a questão da função do cristão afetivo de pregar o evangelho e de não se preocupar com o crescimento porque quem dá crescimento é Deus. Não é você que faz a igreja aumentar de número. Não é você que enche a sua igreja. Não, é Deus. A não ser que você use os subterfúios que muitos têm usado ali que é criar atrativos para a crente para de uma forma ou de outra chamá-los por dentro da igreja. Não, pregue o evangelho que Deus enviará pessoas até você enviará pessoas até a igreja que ele que ouça a palavra. Você precisa ser uma pessoa que Deus confia o evangelho e sabe que ao ele enviar para você você vai pregar o evangelho a ela e aí depois é entre ela e Deus. Ok, querido? Espero que tenha te ajudado aí a entender se você já entendia. Amém? Deixe aí seu comentário no vídeo no Facebook ajude-nos a divulgar esse trabalho se você gostou do vídeo. Ok? Fica com Deus e Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo vídeo.